Bom dia galera, boa tarde, boa noite. Galera, mais um dia na horta, mais uma forma diferente. Ao pedir do inscrito para mim fazer um vídeo como plantar batata doce, a melhor forma de plantar, ou a forma certa, é melhor dizer. Então, para meu amigo Suelho, se eu não esteja enganado o nome dele, que me corrija. Suelho, vamos iniciar o vídeo. E antes de tudo, gente, agradecer primeiramente a Deus pela nossa saúde, né, dia a dia. Espero que vocês, da mesma forma, estejam aí do outro lado. Então, Suelho, vamos lá. É dessa forma, pega uma rama de batata dessa, você corta aí uns 10 centímetros, você faz uma muda dessa aqui, ó, entendeu? Uma muda. Tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco juntinhas dessa. Dependendo do local, vai se chamar de junta, outros, como, em forma. Enfim, é essa forma. Você vai fazer isso aqui, ó. Fazer em forma de V e cobrir. Pode plantar duas, cada lado. Pode ser da mesma espécie, pode. Porque tem umas que demoram mais que outras para chegar ao tempo da colheita. Você pode fazer da mesma forma. Plantar as duas. Mas, enfim, eu ensinei a forma certa, Suelho? Não. Não. Vou explicar por que não. O vento vai aqui assim. Olha como eu plantei essa rama. Ela vai nascer a rama para cá. Tá errado. Então, vire ela, a rama vai nascer para aqui, ó. Batata, ela nasce para todos os lados, mas a primeira rama tem que ser a forma certa. Aqui, ó. Plantei. Plantar a outra também, ó. Mesmo jeito, ó. Forma certa. Pronto. Apertou a terra aqui, ó. Bem apertadinho. Pronto. A plantada aqui vai nascer as ramas, Suelho. Ó. Quando nascer a rama, 30, 40 dias, você vai cavar uma valazinha aqui, enterrar essa raminha do lado. Enquanto que o velho você vai fazendo isso. Chegando terra, futuramente vai ter bastante rama, você não vai conseguir fazer isso. Você apenas vai ajuntar e chegar à terra. Enfim, é isso. Pois o mato, você não vai botar inchada. No meio, você vai cortar a raiz dela e prostica o desenvolvimento dela. Você vai arrancar com a mão ou cortar com uma faquinha igual essa. Os mato e chegar à terra, nas ramas. É isso aí. Entendeu? Muito obrigado por curtir esse vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações de outros vídeos. E obrigado a todos. Que Deus abençoe. Deixe seu comentário, sua pergunta. Vamos, gente. Construir um laço de amizade junto. Depende de vocês. Inscreva-se no canal e na Santos para dar continuidade no meu trabalho. Obrigado a todos.